Fala Negada, eu sou o Luz, que seja bem vindo pra mais um vídeo E Negada, hoje estamos aqui com o segundo episódio De Os 10 Desafios E como vocês estão podendo ver Eu tô com muita fome aqui no Mine Eu não consigo nem correr No último vídeo a gente conseguiu o parkour E o introduction Que eu não conto como né Mas hoje galera A gente vai tentar ir na trivia Beleza, então já deixa o like Compartilha os vídeos enquanto eu tento ir Porque eu tô quase morrendo de fome Trivia é o verde Ok Trivia é o parkourzinho É o bagulhinho né Devia tá aparecendo no chat Question kill me now Tá bom I don't get it Question, no, yes Ok, vamos começar É esse que é fácil Esse é o primeiro que é fácil O que você tá jogando? Tá, que jogo que você tá jogando? Warcraft Mentira, a gente tá jogando Minecraft Porque você não sabe É Muito fácil Vamos começar a falar sério É Em que ano o Minecraft foi lançado? É Foi em 2009 É Quem criou Minecraft? É Peter Modian Marcos Persson Nathan Haynes O James Bergsten Foi o Notch que é o Marcos Persson É O nome Do bloco que tá nesse quarto É Einstein Em que bioma Ele é naturalizado Encontrado É uma coisa Em que bioma ele é encontrado? Não é no MDN Ou MDN Não lembro Acho que é MDN Sim Em Enderland Back Sky Eu acho que é MDN Cara Vamos lá Ai Não, não é Ai Bom, é Ah Começa tudo de novo Ok Minecraft Beleza Em 2009 Opa Marcos Persson Cadê o Marcos? Aqui Marcos Persson Esse aqui não existe Então Esse aqui não é Enderland Acho que não existe Esse Sky Ah, tá Acertei Qual o nome Do bloco Que tem nesse quarto É Chiesa Ah, não sei Como isso é isso Decorative Stone Não é Chiesa Stone Bricks Caraca Chiesa Stone Bricks Acho que é esse aqui Eu vou em Lader Ah, não é em Lader Tá Não é naquele outro lá Beleza, valeu E tchau Beleza Um Yes Um Yes Fence Slab Lader Acho que se eu posso Seguir fence Não é? que estranho, achei que era vei sai trapdoor or slab tá bom, é slab como você começa o minecraft no inicio do minecraft o que você não podia fazer no nether dormir, mas isso não pode até hoje roll the tree, não sei o que é colocar água ou encontrar mobs tipo, overrode encontrar mobs no overrode, acho que é esse ué, dá pra encontrar isso que é ah, dá pra encontrar ele não, tudo isso que eu posso não é gold tree hum, gold tree eu coloco a gold tree porque eu não sei o que é ai tá, não é gold tree yes tá, não é gold tree não é gold tree é pra mim esponja é um bloco muito original hum qual o som dele lembra alguma coisa assim, tipo o som dele lembra qual outro bloco, acho que é isso grass grass eu não sei dirt salsam oh, acho que é uuuh não, não é uuuh não, não é uuuh o que é ah, mano tocou fudir, velho sou sem dirt grass acho que é dirt não, não é dirt cara, esse aí eu não entendi porque eu não entendi a pergunta tá 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 quase morreu tá tá dirt e só sei, um grass ah grass ah, esse esse quarto, ele que que bloco tirando quartos acho que é quartos, né que nesse quarto ele é feito por quais blocos quartos what else acho que else é quartos half blocks half slabs double half slab slabs, acho que é slab né é, qual many blocos quantos blocos de argila você tem que usar pra fazer um um coiso doze tá, esse me pegou porque eu nunca parei pra contar tijão eu nunca fiz tijão no minecraft nunca usei para as construções porque você corta eu peguei ai, checkpoint é querido e teu é 6 agora que eu peguei checkpoint espada eu vou tirar a ideia é 3 a obsidian é um bloco muito resistente qual desses outros é mais resistente acho que é isso tá, esse aqui é meio fácil é, qual desses métodos é usado pra gerar cobblestone eu acho que é esse eu acho que é esse se não fosse o nome que tipo é muito igual não sei como é que faz tem que colocar uma água e depois é a lava é água e depois a lava é água e depois a lava aqui então só pode ser esse aqui Os biomas tem um ID de números usados, cada bioma tem um ID, qual é o ID do número deserto? Ah, esse eu sei, é o 2. Coisas que eu não sei porque eu sei. Antes de 1.17, a Bridge, essa coisa aqui, ela era rara no Minecraft, onde ela era naturalmente gerada, que bioma que ela era? Bom, não era isso. Tiger muito menos, Forest, Player Forest. Soul Sand as one of the world. Tá, Soul Sand ela dá alguma coisa, aqueles fungos. A Soul Sand é usada pra gerar fungos do nether. Que tipo de posições ela não pode fazer, acho que é isso. Nividade pode, Harman pode, Wikis, eu não vou nem olhar o outro porque eu sei que é Wikis. Ah, tá. Quantas daquelas, eu não sei o nome, não sei o que vai dizer. Quanto daquelas coisinhas que eu preciso pra fazer um voco de neve. Eu acho que é 6. Não sei o que é 6, pô. Não, não é 6. Bosta. Ai, eu não tinha. Não tinha, não tinha, não tinha. Não tinha, não tinha. Não tinha, não tinha. Não tinha. Não tinha, não tinha, não tinha. Não tinha, não tinha. Então, é 8? É 8. Ahm. Qual desses daqui não é usado, tirando o carvão, qual desses daqui não é usado. Com o carvão, alguma coisa tipo. Com o carvão, qual desses daqui é usado, pode ser usado pra esquentar as coisas. Você sabe que dá pra assar as coisas na fornalha com madeira. Então, qual desses? Baudar. Fale for. Phale skates? Fale skates? Eu não sei o que é face gate. Sigo. Trap. Eu acho que é sinto. É black. Qual... Qual... Existe um... Ah... Qual... Qual... Qual dessas coisas é falsa? Dbd Rock. Entende? Dbd Rock. Cretivo Mori Old Stones Acho que esse aqui Não, esqueci Pistons Acho que esse aqui, dá pra pegar no Survivor Sabia É Witch of Esses blocos Witch, não sei o que é Witch É alguma coisa, eu sei lá As vezes eu esqueço Ah, qual desses blocos É gerado no Nether E no Overworld Storm é nos dois Quartz é Ah, tá, calma Storm não é Quartz também não é Dirt não é Gravel, é Gravel Ai We place a new block Música Start Us Ai, chegou Acho que eu vou ter Esse é o mais Que cagada Que cagada Eu juro que eu não sabia Meu Deus, que cagada Melancias É São muito fáceis Alguma coisa assim Ah, esse aqui eu não sei não Spider Eye Potato Calma Melancias Ah, Full Eles dão Eles dão muitos Coisa de comida Qual os itens Dá menos ou mais Eu acho que é menos Opa Qual o nome do bloco desse quarto Que no caso seria esse aqui Moose Stone Moose Stone Brick Moose Stone Bricks Ponto Um Ponto Moose Stone Bricks Esse aqui eu não sei não Hopper Que tipo Pistol Eu acho que é bookshelf Sei lá Eu to chutando Ai, não é bookshelf Eu não entendi a pergunta Belém o brilho o ano se ela a próxima boa é a argila fechada mais praxe alfa qual o este viro no prédio box diversos é isso x acho que é x boa Boa! Iron is dropped... Tá, o iron, o ferro, ele é dropado atualmente se você contém uma picareta de ferro. Qual desses outros for the same? Qual dos outros aqui que tá nessa sala dá pra pegar picareta de ferro? Desverado também não dá. Redstone Eu acho que é isso, eu entendi. Eu vou de Redstone. Tá, eu não entendi o final da pergunta. Nossa Potato Moose Strangbricks Hopper Boots Vamos de Gold Então Não é Não é Acho que lá pra pegar Eu acho que dá Quais desses Desses Qual que... Qual dessas Dessas afirmações Qual dessas opções é falsas sobre... Eu acho que é que é É... É... O que é E é... É... Não sei... É... 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 Eu acho que... É... 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 o o o o no i think o o o o o eu não entendi muito bem, eu não entendi mais de inglês, foi mal falando eu oi, f, ok, ok, ok vamos ver isso, ok, ok tá torches sei lá, vou nesse, eu acho que tá certo a a terra a grama requer nível 4 pra deixar de ser terra qual qual nível de lis precisa pra expir, não sei, alguma coisa, quantos níveis precisa fazer alguma coisa o máximo não tem 6 então vou de sim tá no level 9 acertamos qual é a diferença de color não é how many, eu não sei, qual que é a diferença de color do 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 tá não faço nenhuma ideia 26 ah não, velho amei tô tendo muito azar nesse aqui, já tô vendo que no próximo vídeo eu vou ter muito azar do o bloco de carvão ele foi ele foi iniciando na snapshot 3 w18a o 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 eu acho que é o Carpet não, não é o Carpet level 9 tá, a gente foi em 6, vamos em 7 véi, definitivamente o cara não gosta do Cristiano a gente foi em todos ahhh burro a gente já veio nesse nesse a o 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